Então, que nós estávamos ontem. Bora, bora. E depois tem... Tem coisa boa, hein? Vamos ali. Salve, Johnny. Muito obrigado pelos 5-bits, meu queridão. Que isso? Tamo junto demais, meu príncipe. Vambora, vambora. Muito obrigado pelas 5-bitolas, meu querido. Tudo nosso, nada deles, fechou? Vamos pra cima. Vamos pra cima, Johnny. Vamos pra cima. Tamo junto demais, Johnny. Tamo junto demais. Tem um dado aqui. Deixar no luck aqui. Tranquilo, Johnny. Muito obrigado, meu queridão. Tudo nosso, fechou? Tudo nosso, meu querido. Tudo nosso. Rapaziadinha, se eu fosse vocês, eu não perdi a live mais tarde, tá? Por nada. Porque como? Vamos jogar um... Como que é? Um Itseki-Chu. Com a Alessandra, fechou? Vambora. Ai. Ai. Pô, mané, eu tô sem computador Tu diz No trampo ou em casa mesmo? Porque em casa Eu tô ligado, né? E é uma tristeza, fala tu Em casa, né? É foda, mané É foda É foda, é foda, é foda Era pra gente jogar numa brincadeira Num ano aí, true True Não, vou até pausar aqui Irmão, tu não tem ideia Eu não sei, confesso Eu não sei o que a gente ia jogar Mas eu Mas eu True Eu True Tava botando fé que a gente ia jogar Alguma coisa Até sábado, mané Até sábado Mas assim, não sábado de duas horas da manhã Sábado, assim De manhã, de tarde, tá ligado? Pau Eu pelo menos ia, né? Não sei tu Não sei se tu ia me acompanhar Mas como? Eu até comprei um energéticozinho Semana passada pra isso aí Mas fica tranquilo E como? Semana que vem É um ano de YouTube, papai Vambora Tu acha que não vai ter Surpresas? Novidades em breve? Ah, irmão Vai tirando Vai tirando Sabe, Jefinho? Como é que você sabe, meu queridão? Seja muito bem-vindo novamente Boa tarde Boa live Muito obrigado Vamos ter que adiar A live de 1H Ah, de 24 horas Isso É verdade, é verdade Vamos ter que adiar A live de 24 horas Perfeito Uma hora é foda Vamos ter que adiar Aquela live de uma hora lá Foda, foda True, true Ô, mané Eles não falaram nada lá ainda? Do PC? Ainda não Meu E fala tu Se chegar na semana que vem Drin demais Ai, ai Sei que chegou pros caras Tô esperando Tô esperando Eles enviarem o outro Outro e-mail com resposta Entendi Ô, mané Tu já pensou se eles enviam a resposta E tipo O problema é teu, papai? Tu já pensou nessa Essa possibilidade Tu já pensou nessa Pensei Hã E qual foi? O que que tu ficou O que que tu materializou? E ao mesmo tempo Eu lembrei que O que que você lembrou? Tem uma advogada aí, né? True Você tem uma advogada Perfeita leitura Fala tu Eles não são nem maluco De meter o louco, né? Parabéns pelo Vídeo de live Salve Bambu Bambu Muito obrigado Meu querido Que venham Vários Um barra Um barra Todos, né? Ai, muito obrigado Pelos 10 bitolas Bambuzito Estamos juntos demais Meu queridão Muito obrigado Beleza Muito obrigado Meu querido Querida Estou emitindo Então uma retificação Oficial Muito obrigado Minha querida Muito obrigado Que venham Vários anos ainda Estamos juntos demais Vamos lixar Lixar o glube Dos caras, Alec Fazer eles Darem 5 PC Para nós Ai, gostei Da ideia, hein? Tu quer um PC Também, Bambu? Ai Uma 30, 50 Tá aceitando? Tá aceitando? Vamos dividir Vamos sortear, né? Já que os caras Vão querer Meter o louco Fala tu Tudo com RTX Nossa Fala tu Fala tu Ficamos com 4 Sorteamos outro Perfeito Perfeito Perfeito, mané Fala tu Trimar com 2 PC Os 2 com RTX Quero, na verdade Preciso Aí, ó Aí, ó Sortear Então é a Bambuzinha Vambora Tá feito Bambuzinha Malfeito Feito Vambora Bora Dale Ok Tá Pelo cano Tá, chat O negócio aqui Vai ficar sério Agora Ontem eu morri Igual Lixo Hoje eu não quero Que isso aconteça novamente Concentra Focus Focus Beleza Beleza, né? Começou, chat Tenho 4 vidas Começou, começou Começou Puxo, caí direto aqui Fechou Muito obrigado Mano Minha vida Passamos Tá bom Você não vai comer? Hã? Hã? Ai, que susto Ok, chat Aqui passamos Ontem também Tinha passado Dessa parte Aqui, né? Então Vem comemorar Meu Deus Minha arqui-inimiga Beleza Começou Peraí Que eu vou dar uma garrafa Hum 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 Delícia Delícia Amor Delícia Hum Hum O que é isso? O que é isso? Como eu disse, a cada garfada é, quer dizer, a cada morte é uma garfada. O que é isso? O que é isso? Ok. Esse aqui que é foda. Droga. Droga, não consegui pegar ali, chat. Eu vou perder isso aqui de novo. É nóis, porra. Duvida nunca. Vambora, Johnny. Vambora. Corre, corre, corre. Beleza. Ontem a gente não conseguiu terminar. É isso. Tô. Tô. Beleza, chat. Vai começar agora? Efters. Ai! Caduce! Toma O lítio Beleza Só bundada na sua boca Ovelhinha Bolada Gripinha foda, chate Show, show, show Vixi, esses bichos aqui de novo Ok, passamos Aqui passamos Ui Pra cá 100% What Oh my god Aqui Ok Ui Quase fomos de F, chate Ué O que tem que fazer Nossa Voltou tudo Que pecado Beleza Que merda Mercadoria Passei de um ali Ok Aqui Beleza, chate Vamos lá Tranquilidade Quê? Ah, não Para Peraí, chate Dá mais uma garfada Ano Dentro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto